Ai, gente, eu tô com muito medo. Vocês não viram, por acaso, o grúfalo passando por aí? Ai, o quê? Vocês não sabem quem é o grúfalo. Ai, meu Deus, e agora? Pensei que vocês iam poder me ajudar. Bem, na continuação desse programa, nós vamos ter algumas pistas pra sabermos o quê ou quem, afinal de contas, é o grúfalo. Não saia daí, hein? Fala, pessoal! Aqui é a Cláudia e este é o meu canal, o Casa de Leitura. Um canal onde nós falamos sobre livros, literatura, leitura em família, na escola, e onde eu dou algumas dicas também de livros bem interessantes pra gente fazer uma boa mediação de leitura. Pode ser com as crianças, pode ser entre adultos, entre professores. Livros que eu acho que valem a pena ser compartilhados com outras pessoas. E o livro de hoje, pessoal, é uma história tudo de bom. Ela é engraçada, ela tem pistas, ela já não entrega de primeira, assim, né? Quem é um dos personagens da história. Então, a gente tem que ir aos pouquinhos acompanhando as pistas que um personagem muito esperto vai dando ao longo da história. Eu não vou mostrar a capa, como eu sempre faço, pra já não entregar o ouro pra vocês, não é? Eu vou deixar que vocês descubram quem ou o quê é o grúfalo no final da história que vocês lerão. Mas já vou dar algumas dicas sobre um outro personagem, né? Que é o protagonista da história, que é este aqui, ó. Bom, vou mostrar a folha de rosto pra vocês, tá? O grúfalo. Vejam quem é o nosso personagem. Que personagem é esse aqui? É, é um ratinho. Ih, ele é muito esperto. E olha onde ele está. Onde é que vocês acham que esse ratinho está? Né? Parece que tem alguém olhando através de uma lente. Hum, será que tem alguém que está filmando, escondido? Em que lugar, hein? Olha, eu acho que é uma floresta, hein? Não sei, vamos descobrir lendo a história. E aqui, ó, parece que alguém está dando um zoom nessa cena. Parece que tem alguém com um binóculo espiando. Hum, será que tem alguém filmando, fotografando? Sei lá, mas alguém pegou esse ratinho, ó, lá nesse lugar que nós vamos descobrir qual é. Quem escreveu a história do grúfalo foi Juliana Donaldson. O livro foi ilustrado por Axel Scheffler. E o livro foi traduzido por Gilda de Aquino. E é um livro daquela editora que eu amo, a Brink Book. Então eu vou começar lendo para vocês, para a gente ver se descobre alguma coisa sobre o grúfalo. Gente, eu preciso que vocês me ajudem. Ó, porque eu estou com muito medo. Ai, ai, ai. Vamos lá, então. Um ratinho foi passear na floresta escura. Ai, então onde é que ele estava mesmo? Numa floresta. A raposa viu o ratinho e o achou apetitoso. Hum, vai dar um bom jantar esse ratinho. Aonde você vai? Perguntou a raposa com brandura, né? Ela se fez assim, né? De boazinha e tal. Vem almoçar comigo, faço um almoço gostoso. Quanta gentileza, raposa, mas não posso aceitar. Já marquei com o grúfalo para almoçar. Um grúfalo? O que é um grúfalo? Você não conhece um grúfalo? Ó, então tá aqui, né? A raposa, né? Quando viu o ratinho na floresta, lá ali, olha a cara da raposa, ó. O que vocês acham que ela pensou? Hum, tá no papo. E aqui, ó, a raposa já tá com uma outra expressão. Por que a raposa mudou a expressão para conversar com o ratinho? É, eu acho que é porque ela tá afim de que ele dê uma de boazinha, assim, para, ó, para o ratinho. Mas, bom. Aí, o ratinho perguntou, mas o Eto não sabe o que é um grúfalo, raposa? Aí, o ratinho deu umas pistas, olha só. Ele tem presas incríveis. Olha as presas. Ai, meu Deus, olha só. Garras terríveis e uma boca com dentes horríveis. Olha só, gente. Então, aqui nós já temos umas pistas, ó, sobre quem é o grúfalo. Tem presas, não é? Boca horrível, uns dentes horríveis, né? E onde vocês vão se encontrar? Perguntou a raposa. Perto destas pedras é o lugar. E sabe qual é a sua comida preferida? Raposa frita. Raposa frita? Estou fora, a raposa falou. Adeus, ratinho, já me vou. Ó. E a raposa, pernas para que te quero, ó, se mandou, ó, né? E se escondeu na sua toca. Ah. Vamos lá. E lá se foi o ratinho caminhando pela floresta. Uma coruja viu o ratinho que lhe pareceu apetitoso. Você sabe o que é apetitoso? Hum, gostoso, né? Bom para comer. Aonde você vai, ratinho mimoso? Disse a coruja. Venha lanchar em minha casa, vai ser uma festa. Muito obrigado, coruja, mas não posso aceitar. Vou me encontrar com o grúfalo para lanchar. Um grúfalo? O que é um grúfalo? Perguntou a coruja. Você não conhece um grúfalo? Ó. Então, a coruja aqui, ó, conversando com o ratinho, né? E vejam que antes, ó, olha a expressão da coruja quando viu o rato, ó. Ó, ela tá com a expressão de amiga. Que expressão vocês acham? E quando ela conversa com o rato, ela fica espantada, ó. Um grúfalo? Que isso? E olha o que o ratinho responde. Ele tem pernas ossudas. Olhem a perna ossuda. Os joelhos do grúfalo aqui, ó. E patas peludas. Olha só. Uau! Cheio de garras, ó. E na ponta do nariz, uma verruga cabeluda. Ui, 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 ui. Olha só, gente. E onde vocês vão se encontrar? Perguntou a coruja. Na beira deste rio é o lugar. Apontou o ratinho aqui, ó. Bem aqui. E sorvete de coruja é o que ele gosta de tomar. Sorvete de coruja? Uu, uu, uu. Adeus, ratinho. E a coruja, ó, pá, bateu asas e voou. Coruja boba, disse o ratinho. Será que ela não sabe que grúfalo não existe? Que bobona. Ha, ha, ha. E o ratinho, ó, só enrolando. Só enrolando. E aí, olha que bicho apareceu. Uma cobra. E ela viu o ratinho e o achou muito apetitoso. Miam, miam, miam. Aonde você vai, ratinho mimoso? Vem até minha casa e vamos festejar. Agradeço muito, dona cobra, mas não posso aceitar. Já combinei com um grúfalo de comemorar. Grúfalo? O que é um grúfalo? Você não conhece um grúfalo? E de novo a história toda, né? Primeiro a cobra ali, ó. Vou papar esse ratinho. E depois a cobra com cara de espantada. Grúfalo? Seus olhos são alaranjados, ó. E aí o ratinho vai dando pistas, ó. Sua língua é preta. E tem espinhos pelas costas espetados. Olha só. Gente, eu tô morrendo de medo do grúfalo. Ai, ai, ai. Por isso que eu queria que vocês me dissessem onde ele está pra eu poder, ó, fugir também. Não que eu queira comer ratinho, né? Vamos deixar bem claro isso. E onde vocês vão se encontrar? Perguntou a cobra. Neste lago. Bem nesta beirada. Ó, de novo o mesmo lugar. E seu prato preferido é cobra assada. Cobra assada? Ai, ai, ai. É hora de me esconder. Adeus, ratinho. E lá se foi ela sem mais dizer. Cobra boba. Será que não sabe que grúfalo não existe? Falou o ratinho. Bom, eu não vou contar o resto. Porque na sequência uma reviravolta vai acontecer nessa história. Será que o grúfalo vai aparecer? Pois o ratinho disse que ele não existe. Pra você saber o resto da história, é claro que você precisa ler a história do grúfalo. Um livro da Brinkbook, que eu super recomendo. Que vai fazer a diversão de todo mundo em casa, na escola e onde quer que esse livro seja lido. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. E até o nosso próximo Casa de Leitura. Beijo grande! Basta abrir um livro e se entregar à imaginação Tchau, 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 tchau Obrigado.